Por falar em vacinação infantil, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo promove mais um dia da imunização de crianças e adolescentes contra a Covid-19. O repórter Daniel Lian traz as últimas informações. Muita fila. Por onde você está, Daniel? Ah, Tiago, muita fila. Muita fila e exatamente as pessoas procurando aí a vacinação contra a Covid-19, não só crianças, mas também adolescentes e idosos. E estão sendo aí nesse plantão, né, das assistências médicas ambulatoriais e também nas unidades básicas de saúde, estão recebendo as pessoas até as 19 horas, não só para a primeira e segunda doses, mas também para as outras duas doses de reforço. Vamos até tentar conversar aqui com um cidadão que veio tomar a vacina, é isso? Bom dia, qual o nome do senhor? Bom dia, Paulo Sérgio Ferro. Sim, eu vim tomar hoje a terceira dose nesse posto, passei em outros dois postos, estavam cheios, e passei nesse que estava mais vazio. E a dose de reforço, então? Perfeito, a terceira dose, a dose de reforço. Está no prazo? Fora do prazo. Alguns meses fora do prazo, inclusive. Demorou um pouco, por quê? Ah, questão de fila nos postos e tempo para conseguir parar e ficar duas horas ou uma hora e meia na fila para obter a dose de reforço. Mas é importante se vacinar? Importante isso, Lógico, fundamental essa vacinação. Aí esse senhor, agora em relação à vacinação, segue aqui na capital paulista até as 19 horas hoje, crianças de 5 a 11 anos, também adolescentes, adultos, todos estão sendo vacinados. Em relação à segunda dose está sendo aplicada, mas também as doses de reforço. As doses de reforço, especialmente a quarta dose, somente agora para as pessoas acima de 80 anos. No domingo, haverá também a vacinação, mas somente para adolescentes e adultos, das 8 às 16 horas, nas farmácias parceiras da vacinação Sampa, exatamente na Avenida Paulista, nos números 266 e 2.371. A vacinação que ocorre das 8 também às 17 horas neste domingo, nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, no Parque do Carmo, Parque Vila Lobos, Parque da Independência e também no Parque da Juventude. Mais de 29 milhões de pessoas já foram vacinadas aqui na capital paulista. Em relação ao público-alvo para a quarta dose, a dose das pessoas acima dos 80 anos, esse público-alvo é de aproximadamente 250 mil pessoas. Tiago. É isso, Daniel Lian percorrendo os poços, daqui a pouco você volta, Daniel, falando sobre a vacinação infantil e, claro, todas as doses de reforço. Lembrando que segunda-feira começa a dose de reforço, é a quarta dose para quem tem mais de 80 anos aqui em São Paulo.